E aí pessoal, dando continuidade ao nosso capítulo 3, quadriláteros notáveis, nós vamos agora resolver as questões do praticando, tá bom? Aí assim a gente conclui o capítulo 3 de vocês, tá bom? Olha só a atividade que eu vou estar realizando agora, eu vou estar corrigindo o praticando da página 270 e 271, quero que vocês tenham que fazer o DH, tá bom? E os exercícios complementares, não esqueçam de fazer as atividades do portal de vocês, tá bom? Então, vamos lá, a primeira questão que vocês estão praticando, da página 270 e 271, ele diz assim, considerando o retângulo apresentado na figura, calcule o valor do A, do B e do C, tá bom? Então, ele me dá o valor do A, que é uma equação, 12x mais 2, me dá o valor do B, que é 5x mais 3, e que é no final que você calcule o valor do C. Então, vamos lá, você vai observar que esse teu quadrilátero aqui, ele é um retângulo, e com o retângulo, ele tem os 4 ângulos medindo 90 graus, o que você vai fazer? Você vai calcular primeiro quanto é que vale o A, e quanto é que vale o B, você sabe que a soma desses dois elementos aqui, A mais B, vai ser igual a 90 graus. Do lado, por que 90? Porque ele já tem 90 aqui, e aqui você tem um triângulo retângulo, tá bom? Então, se esse meu ângulo é 90 graus, o A mais B, por obrigação, vai ser 90. Então, ó, 12 mais 2 graus, mais 5x, mais 3 graus, igual a 90. Somando 12 mais 5, dá 17, igual a 90, menos 5. Por que menos 5? Porque é 2 mais 3, ó. Tá positivo, vai pôr o outro lado negativo. Então, 17x igual a 85, e o x vale 5 graus. Ó, calculamos o x, mas o que ele quer é o valor do ângulo C. E aí, você sabe que A mais C é igual a 90 graus. O valor do ângulo A, tu já sabe quem é, ó. É 12x mais 2. Então, ó, vou trocar o x pelo 5. Então, 90 menos o valor do A, 12 vezes 5, mais 2. 12 vezes 5 é 60, mais 2, 62. E 90 menos 62, ou seja, o valor do ângulo C, vale 28 graus. Tá bom? Então, trabalhamos nessa questão somente a ideia principal do retângulo, que o retângulo, seus quatro ângulos são retos, e utilizamos aí também a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá bom? Vamos lá pro próximo. Na segunda questão de vocês, eu quero que você calcule aí o valor do ângulo agudo e o valor do ângulo abeduso. Pessoal, se você tem um trapézio e esse trapézio, ele é retângulo, é porque os dois outros ângulos que ele possui, um ângulo é agudo e o outro, o ângulo é obtuso. Então, vamos lá, ó. Você já sabe que outra característica do trapézio que eu falei, os ângulos de mesmo lado, a soma é 180 graus. Então, não vou mexer com esses dois ângulos de 90, vou só trabalhar com esses dois, ó. Então, 2x mais 30, mais x igual a 180. Passo 30 pro outro lado, quando subtrair, fica 150. 3x igual a 150, ou seja, o x vale 50 graus. Como ele quer o valor do ângulo agudo e do ângulo obtuso, você vai substituir aqui os valores, ó. O ângulo agudo, você já sabe que ele vale 50. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui é o agudo. Já o ângulo obtuso, você substitui os 50 nessa outra equação. Então, ó, 2x50 mais 30. Ou seja, o meu ângulo obtuso, ó, vale 130 graus. Tá bom? Na questão 2, usamos as características do trapézio. Tá bom? Terceira. Olha só. Terceira questão, ele vem com uma figura aí que é um paralelograma. Lembre, paralelograma, os ângulos opostos, eles são iguais. E a soma dos ângulos, certo? De qualquer quadrilátero, vale 360 graus. E ele quer na questão o valor dos quatro ângulos. Ou seja, se tu calcular o valor do A e do B, tu sabe quem são os outros dois, que serão iguais. Então, eu vou fazer o cálculo. 2x mais 5, mais x, mais 40, mais 2x, mais 5, mais x, mais 40, igual a 360. Ficando, ó, 2x mais 2x mais x, mais x, igual a 360, menos, fazer a soma de quem não tem os valores do x, fica 90. Então, 6x igual a 270, x é 270 dividido para 6, o x vale 45. Ó, o x vale 45 graus. Isso não quer dizer que o ângulo vale 45. O que você vai fazer? Você vai pegar agora o valor do 45, que nós encontramos, e vamos substituir na expressão do ângulo A e na expressão do ângulo B. Então, ó, o ângulo A, 2x 45, mais 5, o ângulo A vale 45. Ou seja, se esse ângulo aqui, ele é 95 graus, esse outro aqui também é 95. Já no ângulo B, ó, é x mais 40, 45, mais 40, fica 85. Então, se aqui é 85, esse de baixo também é 85. Então, os ângulos 95, 95, 85 e 85. Tá bom? Vamos lá. Quarta questão, ele traz aí o desenho de uma pipa. E você observa que essa pipa aí tem a ideia de um losango. Aí ele diz, ó, que 3x mais 20 e 116 menos x são os ângulos internos obtusos. Então, outra característica. Os ângulos internos obtusos, eles são iguais. Então, você faz a igualdade, ó, 3x mais 20 igual a 116 menos x. Fazendo o cálculo, ó, 3x mais x é igual a 116 menos 20. E o x vale 24 graus. Você calculou o valor do x, aí você vem e acha o valor dos ângulos que ele quer. Então, o ângulo obtuso tanto vai ser substituído na primeira quanto na segunda. Então, ó, o valor vai ser o mesmo. Então, 116 menos x, o valor do ângulo obtuso vale 92 graus. E o ângulo agudo, como ele vai ter dois ângulos agudos e eles também são iguais, você soma os dois ângulos agudos, 92 mais 92, que fica 184, subtrai do 360, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, e divide para 2, ou seja, o ângulo agudo vale 88 graus. A próxima questão de vocês é uma questão que traz também a ideia de losango. Só que aí, agora eu estou trabalhando não a ideia dos ângulos, eu estou trabalhando aí a ideia dos lados, é um perímetro. Lembre, o losango, ele tem os quatro lados iguais, certo? Como ele tem os quatro lados iguais, você está me dizendo que o perímetro vale 40, ou seja, cada lado desse losango vale 10. Então, ó, para calcular o valor do x, que é o que ele quer, você vai aplicar o teorema de Pitágoras, certo? x² mais x mais 2² é igual a 10², que você só utiliza um triângulo retângulo desse. Aí, resolve x², resolvendo aqui o produto notável, fica x² mais 4x mais 4, e 10² é 100. Simplificando, você tem 2x² mais 4x mais 4 menos 100 é igual a zero. 2x² mais 4x menos 96 é igual a zero. Equação do segundo grau, você calcula o delta, você encontra o valor do delta, sendo 784, e calcula as raízes, que uma raiz é 6 e a outra é menos 8. Como você tem uma figura, o valor do x não pode ser jamais negativo. Então, minha resposta aqui, o x só vai poder ser o 6. Vamos lá para a nossa sexta questão. Na sexta questão, ele diz da seguinte maneira. No paralelogramo ABCD, conforme mostra a figura, o segmento CE, é bissetriz do ângulo BCB. sabendo que o lado AE vale 2 e o AD vale 5, então o valor do perímetro desse paralelogramo é quanto? Ó, pessoal, pressão. Se por acaso, esse meu lado aqui, o segmento AE vale 2 e esse vale 5, Teoricamente, o meu lado BD, BC, ó, também vai valer 5. Então, 5 e 5, certo? Como ele diz aqui que é um triângulo, que esse segmento aqui, CE, ele é bissetriz, ou seja, esse meu ângulo aqui, é igual a esse aqui de cima. Então, dois ângulos são iguais. O que você vai calcular? Você vai saber que esse meu ângulo aqui do vértice, ele possa ser igual ou diferente, dependendo da característica dele. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a característica? Olha só. Temos, então, que o triângulo C, certo? BE, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque esses dois lados aqui, esses dois ângulos, são iguais. ele me diz que isso aqui é uma bissetriz. Como esse ângulo A é igual a este, teoricamente, o ângulo D é igual ao ângulo quem? B. Então, esse teu triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Então, se aqui é 5, aqui é 5 também. Como ele quer o perímetro, você vai somar 5, mais 5, mais 2, mais 5, mais 7. Tá bom? Somando todo mundo, o perímetro dele dá 24 centímetros. Então, com isso, pessoal, estou terminando com vocês a correção do praticando, certo? Espero que com vocês estejam tudo bem. E fiquem com Deus e até a próxima.